A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República entrega nesta segunda-feira o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, que neste ano reconhece 10 projetos de instituições de educação que trabalharam junto ao público importantes questões sobre direitos humanos. As instituições ganhadoras vão receber um total de R$ 100 mil em prêmios. Além disso, uma menção honrosa foi concedida para a área de educação indígena. Ao todo, foram inscritos mais de 260 projetos de escolas e universidades públicas e particulares de todas as regiões do Brasil. Os ganhadores abordaram temas como as condições de vida nos presídios, o aniversário de 50 anos do golpe militar no Brasil e as culturas africana e cigana. De Brasília, Carolina Rocha.